Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de esquina criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como escrever diálogos mais espontâneos e informais. Eu preciso fazer esse vídeo porque eu ouço comentários de que meus diálogos são bons, que meus diálogos são fluidos e muita gente acha que escrito é algo que você nasce sabendo ou você faz ou não faz. Mas, na verdade, eu devo confessar que meus diálogos eram criticados. Meus diálogos eram meu calcanhar de Aquiles quando eu comecei a escrever. Então, as primeiras vezes que eu escrevi, eu ouvia, sim, de professora, ouvia de colega, ouvia de amigos, né? Cara, tá bom, mas o diálogo não tá funcionando muito bem. O diálogo tá muito óbvio, o diálogo tá muito seco, né? E eu fiquei meio que tipo, mano, peraí. O que eu mais gosto de ler diálogo, eu adoro ler diálogo. Todo mundo gosta de ler diálogo, sabe? Um diálogo é algo que só melhora um livro quando é bem feito. E eu não escrevo bons diálogos, sabe? Então eu fiquei assim, rolou uma indignação, sabe? Mas eu busquei estudar, busquei aprender. Eu tenho um livro que eu já li já sobre como escrever diálogos aqui na prateleira. Então eu já li um livro sobre como escrever diálogos. É um livro pequenininho, sabe? Tipo, molezinho de ler. Pestirei na internet, sabe? E pratiquei. E dei a volta por cima. E meus diálogos passaram a ser elogiados. Então, assim, é tanto pra quem acha que escrita é uma coisa que você nasce sabendo. E ponto final, o que não é verdade, nem de longe, nem uma arte é assim. Ninguém nasce sabendo arte nenhuma, sabe? E quem é bom numa arte espontaneamente pode melhorar com estudo também, sabe? Eu acho que alguém esforçado, alguém sem aptidão, mas esforçado, supera quem tem aptidão, mas não se esforça, tá? E também, pra quem quer, logicamente, escrever diálogos melhores. Eu vou focar aqui, justamente, na parte mais espontânea e informal dos diálogos. Como que você pode usar isso pra melhorar a sua escrita criativa. São quatro tópicos que eu vou falar aqui, tá? Os primeiros são um tanto óbvios, mas eu vou falar como fazer, tá? Essa obviedade. Os outros dois, né, são os últimos, são coisas que eu sentei e fiquei pensando, tá bom, mas como fazer isso? Como que eu já faço? Como eu posso trazer isso de uma forma mais interessante? Como eu posso explicar isso pra quem tá assistindo? Então, começando o conteúdo. Primeiro ponto é, obviamente, a informalidade. Mas é difícil você usar informalidade no diálogo. Eu, Bernardo, no começo, eu tentava manter uma formalidade que não funcionava, tá? E hoje em dia, eu decidi que eu mantenho os diálogos informais e mantenho a escrita totalmente formal. Tem autores que misturam. É uma decisão sua, tá? Mas não pesa a mão na informalidade, na descrição, na narração, tá? Não recomendo. Mas tem gente que usa, tipo, pra, que usa, tipo, até palavrão, né? Tem gente que usa, tipo, ah, pra você, em vez de para você, né? Fui pra casa, né? Tem gente que bota assim, no meio do texto, não é o estilo que eu faço. Se você for escrever de modo informal, quiser emular uma história sendo contada pra pessoa, pra você, tá? Eu recomendo que você não é remão. Bota só umas coisinhas só informais na descrição, tá? Por outro lado, no diálogo, eu sou a favor de um diálogo totalmente informal. Eu leio um diálogo informal demais, me incomoda. Parece que é um robô falando. Então, como que eu escolhi, como eu desenvolvi o meu estilo? Eu testei, eu escrevi, eu reli, revisei, tá? Eu decidi que, por exemplo, eu uso o pra, tá? Eu uso pra você, pra mim, etc. Eu começo, por exemplo, frase com pronome ubíquo, que é errado, tá? É errado, você fala, me passa o sal, tá? Me passa o sal, me passa aquilo, me diz uma coisa, me tira uma dúvida. Esse me no começo, esse pronome ubíquo, ubíquo, tá falando boalada? Eu boto no começo, às vezes, eu tentei já não botar, ficava ruim pra caramba, né? Então, no diálogo, eu boto, me diz uma coisa, te vi ontem, por exemplo. Então, eu boto esses pronomes ubíquos, ubíquos, tá difícil falar isso, no começo das frases também. E eu não misturo segunda e terceira pessoa, particularmente. Tem gente que fala, ah, você vai pra casa, te ligo, tá? Ah, não, é, tu vais pra casa, te ligo, ou você vai pra casa, lhe ligo. É o certo. Eu não misturo. E aí, mas também não uso, vou, ah, você vai pra casa, lhe ligo. Também não uso isso. Eu monto a frase, eu sempre uso você, tá? Não uso tu. Eu sempre uso o você. Mas eu monto a frase de uma forma que dê pra fazer sem a mistura, tá? Então, por exemplo, ah, você vai pra casa, vou ligar depois, tá? Vou ligar mais tarde. Vou ligar até a hora. Eu corto, nesse caso eu faço o contrário. Eu tiro o pronome ubíquo, ubíquo, tá difícil. É, pra justamente não, não tá, me estranha misturar. Você e tu, a gente fala misturando o você e o tu, mas, sinceramente, me incomoda pra escrever. Então, assim, eu recomendo que você mantenha o diálogo informal. O quão informal, que tipo, que nível de informalidade, quais as informalidades que você vai usar no seu diálogo. Então, você decide, tentando, testando, praticando, revisando, o que você achar interessante, o que você achar prazeroso de ler por você mesmo ou você mesma, tá bom? Então, primeiro ponto é isso. Acho que eu sou a favor de diálogos mais informais o possível. Então, não importa o gênero, tá? Enfim, então, encontre o seu tom de informalidade. Pode ser um pouquinho só informal, pode ser mais formal do que informal, mas um pouquinho só. Ou pode ser muito informal, mas acho importante você ter o seu padrão, o seu estilo. Segundo ponto é espontaneidade. Que é, como eu falei desde o começo, né, que são os dois tópicos principais daqui, tá? Os próximos dois são um pouquinho mais específicos. Pessoas gaguejam, pessoas se interrompem, pessoas repetem o que já falaram. Então, é interessante emular isso na escrita. Mas, é mais difícil. Você consegue ver num filme, pessoas se interrompendo, falando ao mesmo tempo. Você consegue ver num filme, duas pessoas falando ao mesmo tempo. E a cena faz sentido. Você não consegue botar no texto uma letra em cima da outra. E quando você tá falando, você, quando você tá lendo, quer dizer, desculpa, quando você tá lendo, você pode até falar, ah, falar ao mesmo tempo. Mas, não dá esse mesmo feeling, né? Então, a sugestão que eu dou, nesses casos, pra você tornar, dar essa espontaneidade na fala, tá? É você, é, emular, gaguejar. Pode falar, tipo, vou, 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 você. Não usa isso o tempo todo. Mas, de vez em quando, funciona, tá? Eu gosto de usar palavras, frases curtas. E, no final, eu digo, é, gaguejei. Tipo, tipo, ah, cadê você, gaguejei. Entendi? Eu não boto o kkkk, tipo, kkkk, cadê você? Não boto isso. Mas, eu boto uma frase curta e digo que rolou um gaguejo naquele momento. Então, isso, o leitor consegue completar a cena na cabeça dele. Sobre interromper, eu, literalmente, corto a frase no meio. Tá? Não precisa ir falando, eu corto no meio a frase, emendo a frase de outra e boto, interrompeu. Sabe? Então, pra deixar bem claro, né, que rolou uma interrupção no meio da frase. Então, estudar, é, falar ao mesmo tempo é mais difícil. Eu recomendaria, é, você tem que abraçar o caos. Se quer botar, realmente, duas pessoas falando ao mesmo tempo. O que eu recomendo é você botar, é, tipo, frases curtas em sucessão, sabe? Uma, aperta a outra, tipo, metralhando, sabe? E, através da narração, especificar que tá duas pessoas discutindo, falando ao mesmo tempo. Uma atropelando a outra. Mas, eu acho que funciona melhor a curto prazo. Dá pra fazer, tipo, uma página assim, sabe? Eu gosto de fazer páginas e páginas de diálogo. Mas, sabe, botar assim. Porque uma página de diálogo, a leitura fica fluida. Dá pra fazer, tá? Uma página, meia página, assim. Mas, deixa bem claro que, né, e não pode abusar disso. Que vai ficar cansativo também, tá? Então, dá pra fazer. E, pessoas repetindo o que elas falam, esse é um ponto que é capricioso. Porque, às vezes, fica óbvio, sabe? Se a pessoa só fala uma coisa óbvia, fica ruim, tá? Quando você quiser que alguém repita o que já falou, foca, justamente, em emular a oralidade, tá? Mostra que ela tá falando o que as pessoas falam. Isso é normal, tá? Recomendo que você escolha um personagem pra fazer isso. Não fique fazendo isso o tempo todo. Porque nem todo mundo se repete, né? Eu e o Bernardo detestem repetir, particularmente, tá? Tem gente que é mais sucinto, tem gente que é mais eloquente, tem gente que repete a mesma coisa mil vezes, tá? Então, escolhe um personagem se você quer fazer esse tipo de coisa. E, ok, essa pessoa fala se repetindo. E aí, você consegue emular essa oralidade sem enjoar o seu leitor. E fica claro que é o jeito de falar desse personagem. Aí, eu acho que funciona. Enfim, e observa também, sabe? Essas questões de quequejar, de interromper, de se repetir, de falar no mesmo tempo. Observa isso no seu dia a dia. Observa como que você se comunica, como as pessoas se comunicam com você, tá? Pra você pensar que você pode também trazer na sua escrita. Terceiro ponto é o subtexto. Que é uma coisa que é difícil, tá? De votar. Mas, o mais importante é... Comunicação sem ser explícita. Isso é o subtexto. Você consegue conversar com uma pessoa sobre um assunto sem falar de forma óbvia o assunto. E isso que é o problema de muitos diálogos. Que pega o tema do diálogo e traz ele de forma muito óbvia, muito escancarada, sabe? E fica artificial. Então, confia na inteligência do seu leitor, tá? O seu leitor, ele consegue entender o subtexto, tá? E insere o subtexto no discurso. Usa esse subtexto a seu favor, tá? E pratica falar de um assunto sem ser explícito, tá? Sem ficar explanando de forma muito óbvia o que você tá... O que tá sendo discutido, o que tá sendo dialogado naquela cena. Então, por exemplo, se um personagem, ele quer... Exemplo assim, bem banal. Ah, um adolescente quer sair de casa. Tipo, ah, mãe, pai, eu vou hoje, mais tarde, ver o meu amigo, vai na casa do meu amigo. Aí o pai pergunta, você fez isso de casa? Tá? Então, veja bem. O pai podia falar. Você só vai depois fazer o debate de casa. Mas, quando ele pergunta, você já fez o debate de casa? Torna... Mostra o subtexto a partir daí, tá? Então, de repente, um pai cobrando o filho já mostra um subtexto, né? De que, ah, o pai quer que o filho primeiro cumpra as suas responsabilidades e depois ele pode fazer o que ele quiser, tá? Então, é importante isso. Porque torna o diálogo mais natural, tá? Então, lógico, que é um assunto novo. Você precisa ter bem claro. De repente, é algo muito específico, né? Porque, por exemplo, você é um adolescente? Ah, o adolescente, por exemplo, ele adora o clube de futebol que ele joga, que ele pratica, ou então ele adora o videogame dele, ele adora um curso de arte, de dança, algum do tipo, tá? E aí, você pode trazer esse assunto, né? Com o pai falando. Tipo, olha, se você não tiver nota boa, você, no próximo bimestre, no próximo trimestre, ano que vem, não vai mais fazer isso que você gosta. Não é isso que você gosta. Tipo, ó, se você não tiver nota boa, eu vou ter que te tirar do seu curso, das suas coordenadas de futebol, etc. Pra você ter mais tempo de estudar. Não precisa falar, sabe? Ah, eu sei que você gosta muito, sabe? O próprio filho, né? Não precisa falar, tipo, ah, mas eu gosto tanto disso. Não precisa falar de forma óbvia, tá? Já deixou bem claro a cobrança, deixou bem claro o subtexto, deixou bem claro já que isso é uma ameaça, sabe? É uma forma de cobrar e de avisar que haverá consequências, tá? E você pode falar, tipo, ah, que o personagem sentiu um frio no umbigo, que ele sentiu vontade de chorar, sabe? Ou então pode escrever que, pra tudo o seguinte, ele ficou estudando o dia inteiro também, sabe? Ele pode cancelar algo que ele ia fazer. Voltando ao exemplo, né? De que, ah, eu vou na casa do amigo. Ele pode, então tá. Pega o telefone, ó, cancelou, não vai mais não. Sabe? Não precisa falar, não precisa discutir com o pai. Tem várias formas, busque formas de trabalhar o subtexto nos seus diálogos, tá? Busque formas de comunicar, sem ser de forma explícita, o que tá acontecendo na sua história, os valores dos personagens, tá? O que está em jogo pros personagens. Então, procura escrever um diálogo através de um subtexto, sem deixar explícito. É muito bom quando ser feito, fica uma maravilha. Último ponto, que eu acho que é importante botar aqui, é a descrição entre falas. Eu falei um pouquinho disso, tá? Ao longo do vídeo. Mas, eu acho que é importante ter, você também comunicar, assim, como justamente comunicar que alguém aguejou? Como comunicar que alguém adora o seu clube de futebol, o seu clube de xadrez, o seu curso de artes, sua aula de dança. Como comunicar isso de forma implícita? Como você criar esse... como que você pode criar esse texto, etc? Isso tudo pode melhorar com a descrição entre falas. A descrição entre falas pode dar um suporte maravilhoso pro que tá sendo dito. Então, a comunicação não verbal é muito importante entre pessoas e a gente pode emular isso na escrita. Uma historinha aqui, até que eu me lembrei agora. Teve uma vez, eu era adolescente, eu tava com meu irmão amigo nosso. E olha que história que eu vou te contar agora, história sinistra. É constrangedora. Aconteceu que eu, meu amigo e meu irmão compramos uma revista de mulher pelada no shopping center. Aí a gente sentou no cantinho assim pra folhear a revista. Eu era adolescente, tá? É... Essa história tem, tipo, 15 anos. É... Não tinha nem WhatsApp nessa época. Não tinha nem celular com internet nessa época, né? Há bons tempos. Pela casa dos celulares, né? Enfim. A gente sentou, a gente ficou embaixo na esqueta rolante. E folheamos a revista. A gente abria, via, fechava. Rimos de alto. E a cena foi bem tosca. Chegou o segurança. E falou, olha, vocês não podem ver essa revista aqui dentro. Guarda. Aí a gente guardou e não abriu mais. E rimos, tá? Foi isso que aconteceu. Fim de semana, tomando café com minha mãe e meus irmãos, né? Falei, mãe, eu vou no shopping hoje. Aí minha mãe, mas você vai no shopping todo dia? Porque, né, adolescente, né? Pra dar uma volta no shopping era divertido. Minha irmã não troca de nada. Era modo de sair de casa, basicamente. É, enfim. Minha mãe, tipo, ah, mas você vai no shopping todo dia. O que você tanto faz de shopping? O meu irmão mais velho, né? Eu, meu irmão, eu tenho três irmãos, tá? O que é o mais velho de todos, meu primogênito, tava na mesa, né? Ele virou, ah, mãe. Ele fica vendo revista embaixo de cada rolante. E me olhou, sorrindo. E, mano, eu geleia, tipo... Eu, meu Deus, tipo... Eu não vi, mas o meu irmão, por um mega caso, viu aquela cena ridícula no shopping e guardou pra ele a cena. E botou na mesa depois. Literalmente botou na mesa nessa ocasião. Ele não contou pra minha mãe, né? Mas ele me informou que ele sabia daquilo, né? De uma maneira que foi genial, né? E que me fez gelar, tá? Então você percebe. Imagina uma cena do tipo, sabe... Num livro. Não precisa ser, né? Vigilante de Mulher Pelada. Mas, enfim. Pode ser, tipo, ah, o jovem matou aula, tá? E tudo bem. Tem uma cena que o personagem ou a personagem matou aula, tá? Em outra cena, tá? O pai e a mãe estão conversando e o irmão mais velho solta, né? Solta uma frase que fica subentendido. Percebe? E aí você escreve, tipo, isso. Boa, meu irmão mais velho falou tal frase, tá? E me olhou com um sorriso debochado. Um sorriso malicioso, né? Um sorriso de canto de boca, né? Eu focaria ele no olhar, né? Tipo, um olhar... Cara, agora eu tô aqui falando, né? Como que eu descreveria esse olhar? Seria... Eu, dependendo do tom da história, poderia ser um olhar demoníaco, mas poderia ser só um olhar aguçado. Um olhar afiado, sabe? Aquele olhar, assim, penetrante. Como penetrante, né? Eu diria, tipo, um olhar... Eu diria que é um olhar de um predador. Mas não feroz. Um olhar... Me olhou com a frieza de um predador. Esse que eu diria. Me olhou com a frieza de um predador e sorriu também com um deboche de um irmão mais velho. Acho que eu votaria de um irmão mais velho que pode me ferrar agora mesmo, se ele vai entender. Algum do tipo que eu diria, né? Por exemplo. E posso falar, tipo, cara, meu olho arregalou instintivamente, né? E meu estômago se revirou dentro de mim, né? Eu sentia aquele frio no umbigo, né? Algo do tipo que eu descreveria, sabe? E isso deixaria subentendido todo o resto. Não precisaria, sabe, deixar explícito demais. É só dar as informações. O seu leitor vai ligar os pontos, tá? Confia na inteligência do leitor e da leitora. Então, descrições entre diálogos fortalecem o diálogo. Lembre-se disso, tá? Então, tudo que você quiser informar, as reações... A gente não fala tudo o que a gente sente. A gente não fala, ai, gostei, fiquei feliz, ai, que triste, poxa, né? A gente não fala, ai, que raiva, o tempo do leitor. Às vezes a gente fala, mas muitas vezes a gente demonstra justamente pela postura, pelo olhar, né? Pelo... Às vezes tem um ambiente, sabe? Às vezes alguém fala... Alguém fala uma coisa e aquele silêncio fica ao redor, por exemplo, sabe? E descrever silêncio também pode ajudar durante um diálogo. Ou então, descrever barulhos externos também, sabe? Tipo, ah, eu tava no ambiente barulhento, sabe? E tinha que falar alto. E aí, se você tá falando no ambiente barulhento, você acaba escolhendo suas palavras, você acaba falando menos. Então, você tem que falar de forma mais sucinta, sabe? Ou até mesmo, você... Ah, eu precisava passar despercebido. Tipo, eu tava confabulando algo, eu tava de madrugada combinando algo com o meu irmão e não queria que meus pais ouvissem, sabe? De novo, o contexto também influencia a escolha de palavras. Mas a descrição do silêncio também ajuda. Muitas vezes. E a descrição de barulho. Enfim, usa... Use descrição pra melhorar os diálogos. Entre uma fala e outra, bota ali uma descrição que vai ambientar tudo o resto e vai realmente dar mais cores, vai ressaltar. Essa é a palavra que eu queria. Descrições podem ressaltar o que está sendo conversado nos diálogos. Tá ali a beça, né? Mas essas quatro dicas vão deixar os seus diálogos mais espontâneos e mais informais. Encontre a sua informalidade, o seu jeito, a sua mão na informalidade dos seus diálogos, tá? Busque inserir elementos de espontaneidade, gaguejos, interrupções, repetições em cima do diálogo, tá? Lembre-se do subtexto. Não façam um diálogo explícito demais. Deixe informações implícitas nos seus diálogos e use as descrições pra ressaltar o que está sendo dito. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar pra esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio, 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todos os dias de 2020. Então, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri